Olá Luciana, obrigado por esta pequena entrevista. Obrigada. De 2005, qual a experiência que te recordas assim mais rapidamente? De 2005? De 2005 houve lá um pequeno problema, não é? Fora o som e as luzes que aconteceu, pronto, que tivemos aquele problema de material, só que no último ensaio geral eu estava muito tonta, estava meia fraca, porque não me estava a alimentar bem, eram os nervos e tudo, então eu não sei como é que me aguentei até ao fim e só desmaiei fora do palco. Portanto, eu caí mesmo, era um hétero e tudo, para cheirar, porque eu apaguei completamente com os nervos e tudo. Com o stress. Pronto, e o grande dia foi uma lição, uma aprendizagem enorme, porque é aquele dia que tu dizes assim, Uou, chegou. O que é isto? Isto está cheio? Eu nem sei explicar, e nós aí é que dizemos, ou agora ou nunca. Eu não posso pisar o palco e voltar para trás, fazer birra quando se faz, quando somos pequeninos, não é? E então foi aí que eu ganhei uma certa experiência que... Que não tinhas até então, e que agora, depois da tua experiência televisiva, etc., ganhaste mais. E agora com esta canção, expectativas? Com esta canção... Sabes, amigo, eu sonhei com tudo isto. Eu fui sonhando com tudo isto aos poucos. E aí eu utilizo esta minha música para mostrar às pessoas que raça há só uma. pretos, amarelos, vermelhos ou whatever. Raça humana há só uma. E é muito importante haver a união entre os povos. Nós temos que nos unir. Basta, já chega de fazer mal uns aos outros e cochichar e falar mal e invejar e isso tudo. A nossa onda não é essa, amiga. É peace and love. E representar os cinco continentes. Cada um vai ser vestido a representar cada continente. A coreografia foi o que fiz também a pensar, com a ajuda deles todos, a pensar também neste tema. E já a pensar também na Eurovisão. Nós, quando fizemos a música, não foi a pensar em Portugal. Foi a pensar em algo que tivesse altura... Internacional. A nível internacional, exatamente. Mesmo indo ou não, ou ficando cá. Mas, estou muito orgulhosa, deixem-me vos dizer também, estou muito orgulhosa da equipa que está comigo. Porque, por exemplo, eu tenho um ciganinho que nunca cantou, nunca dançou. E estou super orgulhosa, porque ele está a apanhar tudo, está a se esforçar e quer aprender. E não se importa se a gente sai às duas, três, quatro da manhã do ensaio. Porque só tivemos dois ensaios, não é? Porque a minha vida está tão complicada que eu não consigo mais. E, então, tenho o outro que é o Ratinho, que também está, que é um grande dançarino. Pronto, e apanhou a coreografia em dez minutos ontem. E tenho o Vienne e o Gonçalinho do Idols, que me acompanharam.